Nunca vi ninguém E ver tão feliz como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá Na vila Depois Da missa Vou Ver minha Menina De voltar De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto E junto ao som Deus e eu No sertão Amém Amém Amen Amém 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 Amém.